Música Uma excelente tarde a você que está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e também da TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Estamos iniciando mais um programa Um Novo Olhar, tivemos aí uma pausa de uma semana em virtude da programação especial do dia 5, dia da missão espírita e hoje voltamos aqui com a nossa programação normal, onde eu, a Delmar e a Caroline vamos estudar aí os diferentes tipos de personalidade. Boa tarde, Delmar, tudo bom? Boa tarde, querido. Boa tarde a todos que estão nos vendo, nos ouvindo ou conectados pelas redes sociais. Uma alegria estarmos juntos. Alegria nossa e hoje participando pela primeira vez aqui do programa a Caroline Gomes, que é coach, psicóloga. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde a todos por estar aqui com vocês e poder trocar um pouquinho das minhas experiências. Legal, bacana isso. Hoje o tema, os diferentes tipos de personalidades, vamos discutir isso. Queremos a sua participação, facebook.com.br TV Mundo Maior. Também tem a linha do ouvinte, a Margarete está esperando aí a sua ligação, 0800 979 5011. E o nosso WhatsApp, 99643 3827. Delmar, para a gente começar a falar sobre os diferentes tipos de personalidade. Em off aqui, você já estava falando da questão do masculino e feminino, a questão de desde bebê você vai formando aí a sua personalidade. Como que é isso? Esse é um tema que é muito interessante, né, Cláudio? Porque desde que eu sou bem jovenzinha, então há muitos e muitos anos atrás, tem muitos testes, não tem lá? Teste sua personalidade. Qual é o seu tipo de personalidade? Então, as revistas femininas, quase todas, de tempos em tempos, elas falam disso. Então, essa coisa de personalidade sempre nos chama muita atenção, né? E o que faz a psicologia, que é a nossa área, que é o quê? Desenvolvimento da personalidade. Como é que a gente desenvolve essa personalidade? É interessante que quando nós somos bebês, né, nós nascemos... Imagina aquele bebê que a mãe está segurando. O que que desperta em nós? O que que te desperta um bebê? O amor, né? Amor. Aconchego. Aconchego. Não é um puro potencial? Você tem ali aquele bebê que ele está pronto para os potenciais. E aí o que que vai acontecendo? Ele é... parece que é um amor incondicional, não tem? Aquele amor, você ama aquela criança. Só que aí a criança vai crescendo, dependendo da cultura, dependendo da família, dependendo dos hábitos. A criança meio que vai olhando e ela vai desenvolvendo o seu tipo de personalidade, né? O que é mais simples e visível é o masculino e o feminino. Eu não estou falando de gênero, homem e mulher, porque no planeta nascem homens e mulheres. Só que dentro de cada bebê menino e de cada bebê menina, vão se desenvolvendo energias femininas e masculinas. Isso é um tipo. Tem personalidades mais masculinas, tanto em homens quanto mulheres, e tem personalidades mais femininas, tanto em homem quanto mulher. Então, essa é fácil. Então, você só se observar, se analisar e falar, peraí, eu tenho uma energia mais masculina, quer dizer, foco, objetivo, propósito, direção na vida, essa coisa mais assim, ou eu sou mais arredondada? Hoje, eu ouvi um pai que disse assim, ele foi pai pela primeira vez de gêmeos, dois meninos, com trinta e poucos anos. Ele falou, descobri minha missão na vida. Ser pai. E ele é um pai, mãe, assim, ele é um pai feminino, porque ele, olha, ele tem uma paciência, ele cuida, ele curte, ele brinca, ele acolhe, ele... Muito mais. E a mãe tem uma energia para os filhos muito mais masculina. Então, essa é a mais simples, né? Tá, de reconhecer. E tem a outra que também é fácil reconhecer, que é do Jung. O Jung, né? Que foi discípulo de Freud, depois ele segue um caminho. Ele diz, olha, tem pessoas que são mais intuitivas. Aí, de duas ele foi pra quatro, né? Tem pessoas que são mais intuitivas, tem pessoas mais racionais, tem pessoas mais emocionais, mais emotivas. E tem pessoas mais práticas, mais físicas, mais pragmáticas. E aí, tem todo um desenvolvimento da personalidade e da ótica do Jung. Então, você tem aí várias maneiras de olhar para a sua personalidade, né? Ah, Diga, pode falar. Não, você. Agora, Caroline, as pessoas sempre fazem um juízo de valor. Quando se toca em pontos da psicologia, do desenvolvimento humano, isso é muito forte na nossa cultura e crença. E provavelmente alguém pode estar pensando, bom, se tem alguém que é mais intuitivo, quer dizer que ele é melhor do que aquele que é mais prático, assim? Existe essa relação de valores? Ou não? Todos estão dentro ali do condicionamento ou na vivência de cada um? Eu gosto de dizer que não existe certo e errado. Existe o diferente. E quando a gente olha para as tipologias, assim, são reações realmente diferentes. Hoje de manhã, eu estava atendendo um cliente e ele estava falando sobre a facilidade dele de lidar no trabalho com o sexo masculino. Com o sexo feminino, ele não consegue ter tanta habilidade. Então, não tem certo e não tem errado. Tem o diferente, né? Algumas pessoas conseguem se conectar melhor por uma gestão, um formato de funcionar, quando a energia é mais acolhedora. E tem gente que consegue com a coisa um pouco mais diretiva. Independente de ser homem ou mulher. Isso tende a acontecer muito no mundo corporativo também. Agora, Delmar, essa questão de que eu tenho este comportamento, essa personalidade, linkando aí com a doutrina, isso já é uma escolha antes de reencarnar? É uma crença particular minha. É assim como quando, isso nós falamos, aprendemos, que quando você desencarna, você não muda a tua personalidade, você continua sendo. Só que você continua evoluindo na erraticidade, entre uma existência e outra, nós continuamos evoluindo. E quando reencarnamos, nós continuamos de onde paramos. Não existem saltos e nem regressões, assim, nós acreditamos, né? E também o tipo de personalidade que você tem afinidade e vai continuar desenvolvendo, ela é linkada e vinculada com as anteriores, né? Eu falei de dois, falei de quatro, mas tem um interessante que é... Tem uma boa divisão que é, apesar de nós termos, e muitas filosofias dizem isso, três centros de inteligência, né? Um mental, um emocional e um mais instintivo, onde a gente sai para a ação, e todos nós temos esses três, algumas pessoas são mais conectadas ao mental, outras mais ao emocional e outras mais ao instintivo. E isso já dá uma boa diferença. Me lembro muito claramente de uma pessoa, por exemplo, que era mais mental, participar de um workshop vivencial de tipologias, e ela dizia assim, você salvou dois anos eu de terapia. Eu, nossa, mas o que aconteceu? Ela falou, eu achava que eu era uma mãe ruim, porque eu via que minha filha ia cair e eu não conseguia fazer nada. Ela demora alguns, são pouquíssimos segundos, mas que às vezes faz uma diferença. E ela se questionava, mas como é que eu estou vendo que a situação vai virar caótica e eu não consigo reagir? O instintivo, quando foi, ele já foi, ele já fez, né? Aquele exemplo da mãe abrindo a boca do jacaré, levantando um caminhão para tirar o filho de baixo do carro, tende a ser mais de um comportamento dos instintivos, das pessoas que a inteligência, ela circula. E entenda a inteligência, não é inteligência cognitiva. É uma reação corporal para a vida, né? Que vai em movimento e em encontro com a vida e com as coisas que estão acontecendo no momento exato. No aqui e agora. E as mais, e as mais do campo... Do campo emocional? Do campo emocional e é curioso porque a gente percebe aquela pessoa que é um pouco mais nostálgica, que tende a trazer as coisas assim, mas, ai, eu senti que você não está bem hoje. O que você tem? Eu já acho chato, gente, assim. Pois é. Mas tem as pessoas que são deste lugar, assim, que não estão ali tão proativas, mas elas estão ali quase que sentindo as pessoas, né? Percebendo o ambiente. E nos workshops, principalmente, e aí você tem livros para entrar em contato, testes. Como a Delmar falou, até em revistinha, eu não sei se existe ainda a revista Capricho, mas eu lembro dessa quando eu era adolescente. É que eu não sou mais adolescente, acho que eu já envelheci um pouco. E tende as pessoas a irem atrás dessa busca, né, de se entender um pouco mais, de se descobrir. Mas no workshop é muito engraçado porque as pessoas, elas vão trazendo as histórias, né, e esses relatos. A Delmar, a gente costuma contar o exemplo dessas pessoas mais sensitivas, que é, de repente, perceber alguém necessitado, parado na esquina, e querer atravessar ela porque é uma pessoa idosa. E aí, quando você termina de atravessar, a pessoa fala, mas eu não queria atravessar a rua. Existem histórias reais que acontece isso, de fato. E as pessoas, elas tendem a querer ajudar o próximo através das suas emoções. E tem os mais racionais, que são mais práticos, né, que tendem a ir em busca de mais informações, são mais precavidos, tentam entrar numa condição onde, peraí, né, deixa eu analisar isso melhor antes de ir. É quase um passo para trás, né, os mentais, eles tendem a rebuscar toda a sua energia na cabeça, né, então tende a ficar, eventualmente, até com o corpo um pouco diferente. Diferente como? Quem é mais mental tende a ter uma cabecinha um pouco mais, assim, de lado. Isso não é, não significa que... Não é um padrão. Até porque, quando a gente vai desenvolvendo no autoconhecimento, a gente vai se entendendo muito mais, entendendo mais essas nossas reações automáticas, e vai modificando bastante o nosso jeito de estar, né, de ser. Mas tendem a ter um rebuscar a cabeça aqui, um franzir um pouco mais o rosto, para entender um pouco melhor a situação antes de tomar atitude. Eu, que sou mais do nível instintivo, percebo que, quando vê, eu já fiz, aí eu falo, mas o que eu tinha que fazer aqui? Aí vem para a cabeça, né, e fala, poxa, mas por que eu fui fazer desse jeito, né, só por que eu falei aquilo? Então, eu tendo a ser bem mais reativa. Eu me reconheço mais no emocional, então eu me reconheço mais nesse segundo. E você, onde é que você se reconhece dos três? Eu me reconheço mais no mental. Isso. Então, olha que maravilha, né, porque a nossa proposta desses encontros é justamente, não é de autoconhecimento, é a pessoa parar para refletir. Ah, então, eu acho o outro chato, mas é porque ele é diferente de mim. Então, olha que legal, em vez de eu já me colocar meio... Criar uma barreira. Por exemplo, criar uma barreira, ou começar a julgar e criticar, como você falou, tem um melhor que o outro? O mental é melhor que o emocional, que é melhor que o instintivo? O instintivo é melhor, tem melhor e pior ou tem diferenças? Agora, a grande pergunta, para que é bom estudar os tipos de personalidade? E que isso pode, por exemplo, no meu dia a dia, me ajudar? Ajuda muito. Das filosofias que eu estudo, entre elas tem uma filosofia que se chama Enneagrama, e a gente vai entendendo que a gente vai criando uma espécie de máscara para se relacionar com o mundo. Só que isso fica num plano bastante inconsciente. E quando isso se torna inconsciente, a gente vai perdendo alguns contatos. Um contato mais real, mais verdadeiro de quem sou eu. A gente costuma até chamar de um lugar interno de essência. Com o qual, à medida que eu vou descamando essas máscaras, essas facetas, eu vou entrando em contato com o mundo de uma forma mais verdadeira. E isso promove todo um nível de consciência maior, mais amplo. É como se a gente chegasse na vida com um mapa bem delimitado e pudesse ir entendendo partes que eram pontos cegos anteriores à busca do autoconhecimento. Isso de várias formas, mas a tipologia, acho que ela traz mais clareza para o indivíduo. Então, traz esse benefício muito rico em ele se relacionar. E eu acho que uma outra coisa que tipologia, às vezes, a gente esquece de enfatizar, é a questão de entender que o outro é bem diferente de mim. E isso promove melhores relacionamentos. Eu usei muito esse padrão de tipologia em empresas e era bem bacana a gente entender se o líder é mais mental e eu tenho um funcionário mais emocional, mais instintivo, como é que eu falo com eles? O que eu comunico? Como eu comunico? Que tipo de feedback eu dou? Quando a gente fala dos emocionais, eles tendem uma necessidade maior de reconhecimento, por exemplo. Olha, gostei do que você fez, eles gostam mais de ser aplaudido, eles têm uma preocupação com a imagem, não só física, mas daquilo que eles entregam. E aí, se eu sou gestor, eu sei que o funcionário precisa desse... Já vai trabalhando em cima desse jeito. E se eu tenho um funcionário mais emocional e eu, mais mental, né? Você se identificou mais com o mental. E eu sou mais emocional, ainda você até brinca. Eu falo, ah, esses daí, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar. E é verdade, muitos relatos dos mentais é que tem dificuldade com a emoção. Mas é muito mimimi. Isso. Pelo amor de Deus, diminui esse mimimi. Que vitimização. Eu estou conhecendo a Carol agora, mas ela já está mostrando aí as minhas falas do dia a dia. Estou quase adivinhando aqui, né? Pois é, e aí eu vou ter essa dificuldade. E aí, como se eu sou sua gestora e eu sou mais e me conheço, eu preciso reconhecer e saber que tipo de estratégia eu vou gerar para poder me comunicar melhor com você. Para te desenvolver profissionalmente, tecnicamente. Agora, no seu atendimento, já falaram para você alguma vez, você é médium? Fica falando isso? Está mudando o meu perfil. Médium? Não, mas assim, demora às vezes algumas sessões. Nem todo mundo é tão claro, né? Às vezes a gente usa uma máscara em cima de uma máscara, né? Alguma coisa um pouco mais reativa, um pouco mais disfarçada. A gente estuda muito a questão dos níveis de consciência. À medida que a gente vai ampliando esse mapa, a gente vai, é como subir a montanha, enxergar mais e mais. E quando a pessoa já vem numa trajetória ou ela está muito escondida, fica um pouco mais difícil de ter essa sacada logo inicial. Mas quando tem, acaba gerando essa curiosidade que você pergunta. Porque aí você, por acaso, acontece isso, 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 isso. A pessoa regala os olhos e acaba falando, nossa, como é que você já sabe, você já me entendeu certinho, né? E acaba acontecendo isso nas sessões. Por isso que essa parceria da FEAL com o Instituto Evoluir é tão importante. Para quê? Pessoas que, por exemplo, que não moram aqui em São Paulo, não estão próximas, têm dificuldade, mesmo estando em São Paulo, esse trânsito, essa distância, poder fazer o coach pela Unifeal, né? Porque é esse grau de autoconhecimento. Se você é gestor, como é que você se entende, se autoconhece e se relaciona com os seus colaboradores? Se você trabalha com alguém e começa a incomodar, porque você acabou de ver que são, né? São diferenças que no dia a dia podem parecer defeitos. Ah, eu não gosto daquele defeito daquela pessoa. O defeito, às vezes, é ser um pouco mais mental, mais emocional ou mais instintivo, né? Acesse aí o unifeal.com.br para você conhecer a equipe de coaches do Instituto Evoluir. E quem é sócio do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto aí. Então, unifeal.com.br. A Carolina é uma das coaches da equipe aí do Evoluir nesta parceria com a Fundação. Diga. Eu estava aqui pensando, né, do quanto... Nas experiências que a gente tem nos workshops que acontecem... Como é que chama esse workshop? Normalmente a gente chama de workshop de eneagrama, que essa é a minha praia. A Delmar dá muito a questão do masculino e feminino, entre outras tipologias, mas são duas tipologias que, em tese, a gente acredita lá no Instituto, que elas fazem muita diferença nas relações. Você entender melhor qual é o padrão do masculino, qual é o padrão do feminino, e depois amplificar isso para como é que eu funciono, quais são as coisas que me motivam a agir daquela forma, do que eu me defendo, do que eu fujo dentro das relações, é bastante significativo. Acaba aprofundando realmente as relações, melhorando as relações. E aí, quando você começa o workshop e as pessoas vão ouvindo a gente distribuir essas tipologias, elas começam a identificar a mãe, o pai, e o mais engraçado é que primeiro elas identificam os outros. Depois... Depois sobra a pessoa, né? Normalmente acontece dessa forma. Você perguntou, de que maneira prática eu posso utilizar a questão dos tipos de personalidade? E eu gostei muito quando ela falou da questão das máscaras, né? Nós, para lidarmos com o dia a dia, as pessoas falam assim, ah, nós precisamos mostrar quem somos, a nossa essência. Só que, por conta de medo de nos machucarmos, nós temos medo, nós temos os escudos, um dos escudos é chamado de máscara. Então, uma das coisas que para mim é muito importante, a tipologia, é poder... Quando ela falou em essência, eu gosto muito da pérola verdadeira e da pérola falsa. Todos nós sabemos que existem colares e anéis e brincos de pérola. E tem pérolas verdadeiras, e elas não são muito parecidas. Tem pérolas falsas, que de bijoteiras falam, não, não é possível, ela é igual a um. Então, às vezes é isso que acontece. Nós vamos, para conseguir lidar com o dia a dia com as coisas, nós vamos mostrando uma pérola que é falsa, que não somos nós. E quando você vai atravessando essa tipologia, você vai se descobrindo, você vai entrando em contato com a tua essência. Porque cada uma delas tem em si traços que nós vamos, muitas vezes, para nos defender, ficando aquém de quem realmente nós somos. Verdade, isso aí. Já tem pessoal participando aqui pelo WhatsApp 996-433827. A Janete de João Pessoa, na Paraíba, ela diz o seguinte. Acredito muito neste aspecto de personalidade. A minha filha de sete anos já apresenta uma personalidade fortíssima. E quando ainda não era mãe, achava um absurdo os comportamentos das crianças. Mas hoje não julgo mais, percebo que tem apenas que moldá-la, mas não mudá-la. Olha que bonito. A Janete de João Pessoa. E se ela entrar nessa compreensão, se ela compreender, porque esses tipos de personalidade, eles já se mostram bem na terra, infância. Sim, sim. Dentro dos estudos que eu participo, a gente vai identificando até pelos gêmeos. Quando a gente olha para gêmeos, a gente vê que eles têm energias diferentes. E eu tenho um relato de uma colega que disse que ela demorou para entender o filho dela, que abria os armários e não fechava, deixava as coisas jogadas no chão. Ela falava, mas não é possível. Um cara assim, Diego, de 4 anos, lá em casa, é assim. Depois eu te conto o que tipo é esse. E ela ficou em conta. Espera aí, Carolina. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco você conta essa experiência com essa criança. Vamos lá, daqui a pouco a gente retorna. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Deise Manzano e estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Falar sobre as cartas de Kardec. Você já ouviu falar? São mais de 700 manuscritos. A FEAL está fazendo assim, higienizando, organizando e traduzindo essas cartas. Como você pode ajudar a essa fundação a divulgar e a trazer aí à luz tantas informações guardadas há muito tempo. Foi criado um site, chama catarse.me barra cartas de Kardec. Entrando lá, você tem várias opções de ajuda mesmo, material. Uma gotinha d'água no oceano vai fazer diferença. Porque eu estou muito empolgada. E você não? Vamos lá. Neste Natal, deixe a magia da solidariedade transformar sua compra em caridade. Ao adquirir seu presente de Natal na Mundo Maior, em compras acima de 120 reais, você ganha de brinde um livro para presentear o próximo e iluminar uma mente. Além disso, ainda concorre a prêmios mais que especiais. O primeiro prêmio é uma tour para conhecer a Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, no dia da Missão Espírita. O segundo premiado ganhará um exemplar de A Gênese, autografada pelo escritor e apresentador Paulo Henrique de Figueiredo e também pela escritora Simoni Privato. E o terceiro premiado ganhará um kit de produtos FEAL, compostos por livros, CDs e DVDs. O primeiro prêmio vai ser sorteado ainda neste mês, no dia 28 de novembro. E os demais serão sorteados no dia 12 de dezembro. Não deixe de participar. Acesse mondomaior.com.br Sócios do Clube Amigos da Boa Nova tem desconto exclusivo. Aproveite! Essa calça já me fez muito feliz Esse vestido eu ganhei foi do Luiz Aquela blusa de outros festivais Porque não doa para quem precisa mais Não servem mais em mim Mas com certeza para outros serve sim E é por isso que eu vou doar Meus bons momentos quero compartilhar Sempre que eu posso eu ajudo Se a roupa é boa levo pro Mercatudo Compartilhe com você também os seus bons momentos Doe roupas e acessórios para o Mercatudo E colabore com as casas André Luiz Sempre que eu posso eu ajudo Se a roupa é boa Levo pro Mercatudo Estamos de volta aqui com o programa Um Novo Olhar Toda quarta-feira aqui pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior Às 16 horas e hoje contando aqui com a Caroline Gomes Que é coach, psicóloga Faz parte aí desta equipe Evoluir Unifeal Que você pode acessar aí unifeal.com.br Está aqui com a gente também a Delmar Franco Olha, Delmar, acho que a gente vai ter que voltar nesse assunto aqui Porque gerou muito Muitas perguntas Muitas perguntas e exemplos aqui durante o intervalo Vocês estão sabendo que hoje tem Blitz Feal José Damião, Vanessa Cavalcante Estão lá na sede da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo Desde o meio-dia até as 18 horas Você está na imediação aí da Rua Maria Paula 140 Ainda dá tempo de você passar lá Pegar seu brinde da Fundação Espírita André Luiz E participar dos links da programação aqui da RBN e TV Mundo Maior E o José Damião mandou um vídeo lá direto da FESP Solta aí o Ferro, vamos conferir o vídeo No Blitz Feal Hoje nós estamos aqui na Federação Espírita do Estado de São Paulo Até as 6 da tarde Então nós aguardamos você para vir ganhar o nosso brinde Também levar os nossos folders com as sintonias da Rádio Boa Nova Da TV Mundo Maior Também você ganhou o nosso, Alessio Que conheça a Carrega E conhece toda a nossa equipe aqui A Ana do Marketing E a Erika do Marketing também Tudo bem? José Damião também está por aqui O Adriano, nosso motorista Vem para cá a Rua Dona Maria Paula 140 Aqui na Bela Vista em São Paulo Guardamos a sua presença aqui Para participar da Blitz Realt conosco Legal aí a participação da Vanessa junto com o José Damião Estão lá na FESP É a última Blitz deste ano, né? Depois retorna só no mês de março E daqui a pouco a gente vai tentar o contato ao vivo Aí via telefone com o José Damião Hoje o tema, os diferentes tipos de personalidade Chegou mais uma mensagem aqui, Delmar É a Gabriela de Suzano Aqui na Grande São Paulo Região do Alto Tietê Acho muito difícil de lidar com as pessoas Que só reclamam da vida Reclamam do marido, do trabalho, dos filhos Ó céu, ó vida, o azar Já sou meio parecido com a Gabriela nesse sentido aí A Camila de Uberaba em Minas Quando estas máscaras caem Há pessoas que vivem uma vida inteira com máscaras Como percebê-las em nosso meio? Como que elas caem, Caroline? Então, é uma medida de autoconhecimento A gente tem os processos terapêuticos Os processos de coaching Que não precisam ser só esses Acho que tem bastante hoje em dia Livros de autoajuda Que pode ir fazendo com que vá trazendo maior clareza Para a forma como eu ajo no mundo Eu acho que mais do que agir Eu gosto de usar a diferença entre reagir e agir O reagir é quando eu estou Tendo uma reação, uma resposta A uma situação que é automática E quando eu escolho agir E aí eu faço escolhas com base em todo o desenvolvimento Que eu promovi em mim Todo o autoconhecimento que emergiu até então E aí eu começo a fazer escolhas de fato Senão eu fico agindo no automático E quanto tempo eu não fui automática A ferramenta de tipologia para mim trouxe muito isso E ainda traz Eu ainda estou na minha jornada de descoberta De cada ponto que a gente vai trabalhando A gente fala de sombras De aspectos nossos que a gente É ponto cego que a gente não reconhece E até faz questão de nem entrar muito em contato E as tipologias elas também tem esse papel Essa função O Enneagrama ele traz isso com bastante clareza Quais são as sombras que eu vivencio Que eu preciso olhar com bastante carinho Há pessoas que vivem uma vida inteira com máscara? Então, quando ela diz assim Talvez se você já consegue olhar alguém Como disse antes a Carol Que às vezes é mais fácil ver no outro Do que com a gente mesmo E aí se você vê alguém com aquela máscara A vida inteira usando aquela máscara Que pode ser a máscara da boazinha A máscara da perfeita A máscara... tem várias máscaras Depois a gente até pode falar um pouquinho de cada uma delas Mas aí você pode ter um olhar Em vez de você ficar irritada Que tal você olhar e falar assim Nossa, essa pessoa... Máscara é um escudo de proteção E é mais dolorido, inclusive, para quem usa Porque como não tem consciência Qual que é a proposta toda Da TV Mundo Maior, da Rádio De todos... é trazer essa consciência E uma das consciências é Entre tantas coisas é essa Que máscara que eu uso? Quer dizer, para eu ficar bem na fita Para as pessoas gostarem de mim Para eu ser aceita Para eu ser reconhecida Para eu ser querida O que eu faço? Que às vezes por dentro... Porque se eu escolho, por exemplo, ser a boazinha Às vezes, sei lá Alguém faz uma coisa Que aquilo me pega Mas eu dou um sorriso Essa é a máscara E se você olhar e falar Nossa, mas a pessoa está com raiva por dentro Está fazendo essa cara É hipócrita, é falsa Quando eu julgo assim Além de eu me afastar e colocar uma barreira Eu não estou vendo o que está acontecendo Poxa, essa pessoa está precisando usar essa máscara de boazinha Porque ela não sabe Ela não sabe lidar, de repente, com uma situação mais tensa Ela preza tanto a harmonia Que ela se faz de boazinha Para não ter briga Pelo amor de Deus Às vezes veio de uma infância de muita briga Não Aí ela se promete Ela viu muito o pai e a mãe brigando Aí ela fala assim Eu nunca vou brigar com ninguém Nunca vou dar motivo Nunca... Só que em vez de trabalhar A maturidade disso Que o ideal é a gente ter harmonia Mas a que preço? Tem gente que fica doente Sim, somatiza Somatiza Então, pera Então, essa pessoa E às vezes nem adianta você falar assim Mas você está fazendo muito papel de boazinha Eu sei que você está com raiva aí dentro Às vezes não adianta você machucar Espera que a pessoa Ou dê uma dica, né? Suave, como ela falou Tem esse tal livro Ou que tal você fazer uma terapia É aí que eu falo da pérola falsa e a verdadeira A pérola falsa é esse jeito de ser bonzinho Que é diferente de ser bom É Que é diferente de você desenvolver a bondade Né? Então, eu sinto assim E por isso saber das tipologias Auxilia tanto Melhores relacionamentos Eu vejo assim que é um ganho muito grande E a questão da vitimosidade Eu acho que é um pouco do que a Carol já respondeu Talvez você seja uma pessoa mais pragmática Né? Você seja mais mental Ou mais instintiva E aí, quando a pessoa lá entra A outra pessoa que não é desse jeito Ai, já me irrita um pouco, né? Então, como eu dizia Quais são as máscaras? A gente podia falar Acho que um pouquinho assim Meio que por alta A perfeccionista é uma Tem a pessoa E aí confunde com toque Né? Porque a pessoa gosta Tudo tão arrumado Fala assim Ih, lá vem você com seu toque Quem tá fora Começa a julgar E botar rótulo Que são as máscaras Né? E que as literaturas Chamam de perfeccionista Ou reformista Porque é uma pessoa Porque é uma pessoa que é tão exigente Com as coisas Com os detalhes Com os outros Com as regras Que tende a ser taxado Né? Rotulado de chato E na realidade Ele tem isso o tempo todo É como se a gente Vivesse meio que as 24 horas Né? Precisando encaixar as coisas Todas no seu devido lugar Vamos voltar, né? Nesses exemplos A gente tá no telefone Com a Vanessa Cavalcante Direto da FESP Boa tarde, Vanessa Tudo bom? Olá Tudo em ordem com você? Tão muito longe Mas tá tudo bem Boa tarde aí pra você Tudo bom? Tudo jóia Como é que tá aí a FESP? Então Tá tão cheio aqui, gente Tá muito bacana É muito bom vir aqui Eu venho pela terceira vez Na Blitz E hoje tá a equipe Aqui completa, né? O José Damião Também a Rita Do Clube Amigos da Boa Nova A Ana e a Érica do Marketing E o Adriano Nosso motorista A equipe da FEAL Trazendo aqui mais uma Blitz Nessa tarde, né? De quarta-feira Em Sol Arada Que tem muitos brindes aí E ainda tem adesivo Tem os nossos formulários O pessoal tá preenchendo aqui Fazendo os cadastros Participando do Carta de Kardec também E mandando um abraço aí Pra toda a equipe aí Da Rádio TV Mundo Maior E da Rádio Boa Nova também Tá bom? É só vir pra cá A gente tá hoje Na Federação Espírita do Estado De São Paulo Rua Dona Maria Paula 140 Bela Vista Até às 6 da tarde Então dá tempo de vir Todo mundo, né? É isso aí Bom trabalho aí Obrigada Beijo Essa foi Vanessa Cavalcante Você cutuca Aquilo vem Abaixa e a pessoa se mostra Como é Vamos lá Outra máscara que o pessoal utiliza Vou tentar colocar por grupo Se a gente colocar nos instintivos Tem aquela personalidade que é mais forte Que gosta de mostrar presença De mostrar um certo escudo Então E aí A pessoa Ela tende a se mostrar forte Pode ser magrinho Mas se mostra forte Se mostra presente Tende a ter uma pisada de pé assim, sabe? Mais forte Pra impor mesmo nos ambientes Nem chega chegando É pra vocês me verem E pra me respeitarem Muito bom Essas são uma figura Depois tem os que evitam o conflito Um pouco da tipologia Da que quem fica observando Tudo que é preciso Tudo que é necessário O que as outras pessoas precisam Ou as coisas que estão acontecendo O perfeccionista também E todos esses envoltos de controle É uma forma de controlar Não sei se os espíritas Necessariamente são dos emocionais Mas tendem a usar essa máscara De ser aquele ajudante Aquela pessoa que vai Que faz as coisas E aí nós temos o realizador Que é uma pessoa mais focada em meta Ele tende também a ser um pouco mais prático Apesar de estar se defendendo Da falta de reconhecimento As pessoas que são mais intensas Que tendem então A querer significado em tudo Coisas mais profundas Precisa Não vou trabalhar em qualquer empresa Essa empresa precisa bater com os meus ideais Com o meu sentido de vida Minha missão Como que um intenso age Por exemplo, num relacionamento Já queria as pessoas É que pergunta difícil é essa, né? Estou brincando Meu namorado é intenso Então Tende a buscar o tempo todo Então por exemplo Não estou dando muita atenção Para ele, por exemplo Ele tende a exigir atenção Você não está me escutando Você não está presente Então tende a ficar um pouco mais Desta cobrança na relação E eu como sou um pouco do nível mais prática Então eu quero fazer duas coisas ao mesmo tempo E ele quer conexão Os emocionais Eles tendem a precisar da conexão do coração O foco tem que ser ele Enquanto eu estou querendo fazer as coisas Eles querem se conectar É como se Olha para mim Sente meu corpo Me sente nessa presença E depois nós vamos para os mentais Que aí tem o que é mais Buscando conhecimento, analítico Alguém que é mais precavido E aí tem os precavidos Tem exemplos 10 Eles tendem a ir para um hotel E assim Antes de colocar a mala na cama Ou no armário Eles querem saber onde é a saída de emergência Onde é que estão Se estão realmente as toalhas Tudo aquilo que ele vai precisar Para sobreviver aquela noite Naquele hotel Ele tende a checar A checar se as coisas estão presentes E é muito bonito Porque à medida que você vai contando isso As pessoas vão Meu Deus Eu faço exatamente isso E temos aí também Um outro tipo de personalidade Que é do prazer Que vai comer todas as comidas Vai visitar todos os países Quer conhecer todas as pessoas Se vai numa livraria Quer comprar todos os livros Tende a um ou outro comportamento Ele ter essa necessidade de gula Que a gente chama De querer muito Muito do que está sendo oferecido Naquele momento E a beleza é que Através da reencarnação Tenho certeza que Lá no Lembrando do livro Missionários da Luz De André Luiz Que você tem lá Ou o filme Nosso Lar Que tem o Ministério da Reencarnação Onde a nossa reencarnação É muito bem elaborada E nós participamos Tenho certeza que nós escolhemos Famílias todas misturadas Então tem alguns que tem Porque é raro encontrar uma família Todas do mesmo Isso, iguais É que tem o mais Ou mais mentais Ou mais emocionais Ou mais instintivas Você encontra E aí é que é a beleza Que é aprender a conviver com o diferente Que diferenças Não são defeitos Sim Bem lembrado É, porque assim Eu tenho uma filha Que é exatamente As diferenças que você vai vendo E para mim Foi uma bênção Porque é o que ela falou Como é que Ela tem toda essa Essa vontade de conhecer o mundo E já viajou praticamente O mundo inteiro Quando eu aprendi Eu falei Ah, agora entendi Então percebe que você para De querer entender Do teu jeito Com o teu óculos Com a tua ótica Ou então O meu filho Que é bem Semelhante a você Com essa coisa mais mental Muito observador Desde pequeno Muito observador Muito analítico Muito racional E eu muito emocional Então você vê três Muito diferentes É legal isso É um aprendizado Muito E aí harmoniza as relações Com certeza A Cristiane de Campinas Boa tarde Estou adorando E já me identifiquei Aí ela tem uma dúvida Os mais práticos São também mais rudes? Beijos e fiquem com Deus E aí Delmar Não necessariamente Porque nós temos muitas vezes Os mais rudes em todos eles Na hora que eu pego Atravesso uma senhora Uma idosa Ela está em uma esquina Eu atravesso Eu estou sendo rude Do ponto de vista dela Eu acho que eu estou ajudando E aí eu vou E atravesso Então a pessoa que é mais Como a gente falou A perfeccionista Ou a reformista Reformista Então ela vai lá Vai na minha casa Ajeita um quadro Que está torto Dependendo da minha ódio Eu falo assim Nossa, ela está sendo Bruta Ela está sendo invasiva E não Ela está me Na cabeça dela Ela está me ajudando A colocar em ordem Uma coisa que está em desordem Percebe que quando você consegue olhar Assim A intenção positiva do outro Muda tudo Sim Então eu acredito Que muitos conflitos Com esses conhecimentos Eles se amenizam Você pergunta o óbvio Por que você ajustou? Por que você mexeu ali no quadro? Ou se eu pergunto para a senhorinha Você quer atravessar a rua? Você precisa da minha ajuda? Olha como é diferente Se eu sei Se eu não sei Se eu vou no piloto automático Se eu vou no meu condicionamento Que começou lá na infância Que eu nem tenho noção Do como é que começou Eu vou no automático E acho que estou fazendo bem para o outro Então assim Para mim é uma matéria Que como você falou Vai das casas espíritas Poderia ser ensinada Porque Em escolas Em empresas já é bastante Até o jeito que o professor Iria lidar com os alunos Iria melhorar Até de se revelar A gente tem 4 minutos Para o final do programa Voa, hein? Hoje voa bastante O Daniel de Peruíbe Litoral Sul de São Paulo Ele diz Aquele ditado Que diz que tudo que irrita no outro É porque temos Aquele defeito Aí ele pergunta Isso é real? Puxa se é real Isso vale a pena Um outro programa Sobre o que nos irrita é real O que nos irrita no outro É real em nós Tem algumas falas Que a gente diz assim Olha, só reconhece quem conhece Então se eu me irrito Com algo em você Cláudia É sinal que eu Preciso reconhecer em mim É que às vezes Não é Não é da mesma forma Entendeu? Por exemplo Eu me irrito Vamos usar o que nós estamos Trabalhando hoje Então eu já sei Que eu descobri Que eu sou mais emocional E você é mais racional Então vamos supor Que começa a me irritar Que você tudo quer analisar E eu quero sentir Então o que me irrita em você Eu tenho Lógico que eu tenho Também Como é que eu posso ver em mim Esse lado analítico Esse lado que eu estou Me incomodando em você Quando eu reconheço isso E às vezes não é na relação com você Às vezes com você Eu sou toda emotiva Mas aí eu vou ver em outra área Por exemplo Já até achei No profissional Nas relações Eu sou super emotiva Opa, mas no profissional Eu sou muito analítica Eu sou muito racional Não me tira E aí eu Opa Então aquilo que me irrita em você No relacionamento de amigo Não é que eu com você Me irrita porque eu sou com você Analítica Não Com você eu sou toda emocional Sou toda coração Mas onde é que eu me pego Sendo igual você? No profissional Então isso é para tudo E vale a pena Que a gente pode até No outro dia Até o exercício completo A gente pode ensinar Isso às vezes eu faço No programa de rádio Quando alguém chega Liga muito irritado Com o chefe Com a sogra E aí nós fazemos o exercício Aqui nós podemos ensinar Esse exercício Vamos fazer O Carlos de Carapicuíba Aqui na Grande São Paulo Ele diz E sobre aquelas pessoas Que não se posicionam Elas não têm Personalidade Fica sempre em cima do mundo Pergunta Rapidinho Pois é Não Carlos Na realidade Ela está se defendendo aí De evitar conflitos Essa pessoa eu conheço muito bem Eu poderia dizer O quanto Depois que você vai compreendendo Que essa pessoa Ela evita conflitos Ela evita muitas vezes Se posicionar Para não entrar em contato Com esse tipo de situação Para não ficar desconfortável Nem no entre Eu e o outro Ou aqui internamente também A gente vai entendendo um pouco A dor de cada De cada tipo Que é muito importante Esse é muito gentil Quando a gente aprofunda o conhecimento Então ao invés de criticar Você está em cima do muro É entender que aquilo é uma defesa Isso E é uma defesa do que? Ela deu até um passo a mais A pessoa não quer conflito E ela acredita Que se ela se posiciona Vai que você não concorda comigo E começa a discordar Isso pode gerar um atrito Uma briga Se eu evito conflito Eu não me posiciono Não me posicionando A gente fica em paz Verdade Foi muito bom o programa hoje Os diferentes tipos de personalidade Gerou muito mais Desdobramentos Subtemas Para a gente abordar Você pode conhecer mais O trabalho da Caroline Gomes E de outros coaches Lá no site Unifeal.com.br Lembrando que quem é sócio Do Clube Amigos da Boa Nova Tem desconto especial Unifeal.com.br E você pode até ter uma sessão gratuita A primeira e depois fechar o pacote Com a Caroline Unifeal.com.br Valeu Caroline Espero que você tenha gostado Dessa primeira participação E agradeço a participação Foram perguntas bem assertivas Valeu Leomar Até a próxima Eu agradeço Fiquei muito feliz Com a presença da Caroline E de todos que estiveram juntos aqui Obrigada Agradecendo toda a nossa equipe Os nossos ouvintes Telespectadores E internautas Um novo olhar Está de volta na semana que vem Já pertinho aí do Natal Um grande abraço Continue aí na sintonia da Boa Nova E TV Mundo Maior Vamos que vamos Tchau 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 Tchau